Sinta a energia pulsante, com o som único do DJ Tom Máximo. Prepare-se para uma viagem musical sem igual. Tom Máximo! E bora começar, Parque Show! E aí? Carabalho! Vem do lado, coitado do meu coração. Eu bem que queria ser um cara pra frente e ter os meus pés no chão. Olhar pra você e, de repente, falar lentamente da minha paixão. Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo o que eu decorei. Carabalho! Meu Deus do céu, que diabos de amor, é esse que eu arranjei. Só assim eu posso te dizer O que eu sinto por você E se por acaso eu te interessar Me dê um sorriso e vamos dançar Me deixe que eu te mande esta canção Do teu ouvido, direto pro teu coração Aí, DJ Solta, soltos Se eu Berpo Todas é porque Bem do dinheiro Sou um papadinho e não é da conta de ninguém Cadê o garçom, hein? O meu companheiro O garçom Mais uma cerveja Eu vou beber um dia e meio Se eu cair aqui no teu bar Por favor Me deixe no chão Sou um profissional Papadinho Meu amigo Charlie dos Planastres Está aqui com a gente E aí Charlie Um abraço pra você Sou um profissional Papadinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja Eu quero apagar essa paixão Carabal O maior baile do Brasil Você já ouviu falar Esta é a minha canção A minha história eu vou lhe contar Carabal Eu tenho uma garota E é um avião Mas ela resolveu me abandonar E aí Charlie Foi um final de tarde Domingo de verão Quando eu conquistei seu coração Você vestida jeans Da minha não tinha igual Batendo aquele papo informal E nos olhos verdes Era uma tentação Eu deixei tanto com meu coração Um corpo de princesa Só anda sensual Afino levantar o meu astral Você pode até Gostar de um rapaz Que libera amor Muito mais Nosso canal Pode ser então Que jeito máximo O mesmo ladrão de coração Um ator principal O mesmo papudinho Pode ver que eu não estou sozinho Oh meu amor Veja pra quem dá seu coração Oh meu amor E a amiga Anselmo tá aqui com a gente Estou na solidão E aí Anselmo E a louríssima tá na área papai Veja pra quem dá seu coração Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Não pense que eu estou na solidão E o becoim vai dançando Vai dançando E dança E dança É o caramba papai Amanheceu E você não apareceu Endoideceu Meu coração enlouqueceu E aí Márcia Pitbull Como é que você sai dancer E não avisa eu Castelar esse Depois chega desse almoço Eu não explico o que aconteceu E eu acho que mereço de ti Uma explicação Pra tirar o pensamento besta Do meu coração E aí coxinha Do sabá A melhor que tem no Beguim papai Oi polinho Te amo tanto Não fique tristonho Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme Você está bem Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme E aí nega É pra dançar A mulherada já está se assanhando A mulherada já está rebolando Essa batida é de arrepiar Cheirou de pista É boa pra dançar Aumenta o som meu bem Aumenta o som meu bem Aumenta o som meu bem Aumenta o som DJ Aumenta o som meu bem Aumenta o som E aí morta Você está bem Aumenta o som Está bem morta E vai girando Vai girando O cara balão Canal Rian Mix CDs No Youtube Tom 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 Beijo Beijo como o seu De amor Me faz entorpecer Que loucura Amor Está contigo assim Beija Seu corpo sobre o meu O amor Que eu tenho é todo seu Agora eu quero é mais Te possuir de vez Entre quatro paredes Tudo pode acontecer É muita loucura Meu bem Só eu e você Nesse entra e sai Nesse entra e sai Nosso entra e sai Nosso entra e sai De amor Mexe e remexe Esse corpo quente Nosso prazer É esse amor ardente Nesse entra e sai Nosso entra e sai De amor E a Cris, a Lili e o Pelado 3D Conta pra mim, vai Quantas vezes eu pedi pra você Levar a sério o que eu falava Mas você não quis entender Me libera Eu já tô cansado De tanto ouvir papo furado Sim, desculpa, eu já me entendi E agora? Agora tudo que eu quero Essa é a minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Lançar esse breque Com uma morena, faz é Com uma lorinha, essa beca Não quero nem saber de você Não quero Não quero nem saber de você De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber de você E vira, vira, vira Carabao DJ Tom Faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Pole, repole, mexa-se em corpo Vem comigo Dance, me lance nesse swing Vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Pole, repole, mexa-se em corpo Vem comigo Dance, me lance nesse swing Que vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Mandalos bregas Sucesso Barbearia Bebê do corte E aí, Eric Lá da Mega Mix Eu quero dançar Somente com você E tá aqui com a gente Já vai pegar o beco, meu irmão Ô baby, meu amor Não me deixa ser Ô baby, por favor Venha logo pra mim Baby, meu bem Te quero Todinha pra mim Baby, meu bem Te quero Todinha Te quero Todinha Pra mim Eu quero dançar Somente com você Eu quero ficar Somente com você Ô baby, meu amor Não me deixa ser Ô baby, por favor Venha logo pra mim Baby, meu bem Te quero Todinha Pra mim Baby, meu bem Te quero Todinha Pra mim Baby, meu bem Te quero Todinha Pra mim Aí, DJ Do Solta Solta Estamos no Begola Papai Vamos Foi numa festa Que a gente Se conheceu Dançando Coladinho Só você E eu De repente Tudo Aconteceu Carabal Você me puxando Pra lá E pra cá Girando Girando Fazendo eu rodar Até que nos Teus braços Fui ficar E amigo Felipe Lopes Está aqui Com a gente Preciso Dizer Não Olha o Miau O abraço Aqui do Tom Máximo No mais alto Coração Um beijo quente Apaixonado Selo De vez Nossa paixão I love you Baby 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 I love you I love you Baby 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 I love you I love you Baby 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 I love you Colares Barber Shopping A top barbearia do Pará Meu amigo Edson Da carreta Tubarão Um abraço pra você Prega também é coutrin É coutrin É coutrin E aí, MTF Prega também é coutrin É coutrin É coutrin Prega também é coutrin É um grau É coutrin É coutrin Prega também é coutrin É coutrin É coutrin Parqueiro pega a menina E vem pro meio E amigo Alex, do Salão Econômico, de Magabá, e a sua esposa, Lídia. Focha abraço. E aí, como é que é? Vem peão, vem menino, vem dançar. Este brega, brega, cuide do estado do Pará. Pegar na cintura dela e deixe o corpo requebrar. Brega também é Caltrim, é Caltrim, é Caltrim. Brega também é Caltrim, é Caltrim, é Caltrim. É no silêncio da noite ou no raiar do dia Eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite ou no raiar do dia Eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando e eu começo a pensar Fica imaginando se tens outro erro. O frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado Maria, 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 Terezinha Maria, Marinha, Maria Olha a Maria Maria, Mariazinha Maria, Maria E aí, negra? A Odisseia, Maria, Marineia Maria E o Leandro Paixão Minha Maria Já procurei por aqui, já procurei por lá Mas você não está em nenhum lugar Maria aparecida, apareça enfim Quero você, benzinho, tovinha pra mim As horas vão passando e eu começo a pensar Fico imaginando se tens outro em meu lugar Aqui o frio é quente, o calor é gelado Oh, linda Maria, eu ando apaixonado Maria Miriam Maria da Paz Maria Raimunda Maria é feia de cara, mas é boa de bum Maria é feia de cara, mas é boa de bum Boa de bum É boa, não? Boa de bum Boa de bum Boa, 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 boa Raio de luar Fonte de paixão Eu nasci pra te E os alucinados e as lucinadas aqui do Carabao Aqui Força angelical Coco Cé E a matriaca tá na área É uma tentação Nosso canal no YouTube DJ Tomás Assim, 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 assim Te nega aí, papai Se ninguém vem pra cá O prego vem dançar Se você quer curtir O tom tá aqui Se você quer dançar O som vai agitar Você está bem Você está no baile do Carabao Venha pra cá, meu filho Se for morrer mexendo Não chega aqui, meu negro Me paga o seu chamego Vamos se divertir Pois o dinheiro é curtir Dançando o break pop Curtindo o nosso som Eu vou te dar um toque Se liga nesse som E aí, Jofra! No ponto do churrasco! Você está no embalo do Jota-Som A qualidade na seleção DJ Wellington e a multidão DJ Tomás Passa o corpo de Valdeca E aí? Se ver dançando Aumenta minha paixão Essa batida é muita emoção Contagiando o meu coração Vem dançar brega com o Jota-Som Nessa noite especial Vou curtir com o Jota-Som E o fruto sensual Eu quero te ver sorrindo Abraçar teu corpo lindo O Jota-Som levanta o astral O Arrasta-Povo vai contagiar essa galera O Arrasta-Povo é demais É Jota-Som É Jota-Som DJ Tom O Rei do Norte O Rei O Rei O Roi Então diz Vou te dizer Quero aqui de repente Criu Oi a galera da CL E o Morto da CL também Vamos lá Filho Tem a força do amor Já começou já? Estou bem perto de você amor Olha pra mim E ver que eu te amo E ver que eu te amo E é Macaxeira E é me ajudar a te conquistar Sorri pra mim É assim que eu te quero Toda essa paixão É o que fica no ar Está no ar Fruto sensual Pra você A força demonidora tocar Vem me é Te faz ele irá Sonhar Dançar Premiere Na noite pra você conquistar Sonhar Dançar Premiere Dó tudo pra mim E você DJ Tom Botando todo mundo pra dançar Vamos embora dançar sim Né filha Chama essa gata E vem dançar com o Carabal Aqui no Parque Show Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso Amore Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Que saudade, né? Pra que insistir nesse amor Que já sei que já deu Vou embora para... E aí pra do Brasil São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Vai ganhar o Patrick Mídia Palavras que ficam assim Palavras que ficam assim No coração da gente Uma moça da janel no braço Uma sacolinha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo emendado Magrão O cambista número um do Alô Ou mais ou menos conhecida Bateu uma boa ontem Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frente e mente um as três lindas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada Alberto Martins Esse tem moral Tá rolando um ciúme aqui do lado, hein? E o ganhador da loteria E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas Um monte que você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Neto Figueiredo Foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Falando frente e mente um as três lindas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia E aí, bigodilho! A cara fechada de um mau humor Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim E eu? Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Canal Riam Mix CDs Fala pra mim Chego na sala Chego na sala e também sai Finge que liga Pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Vai, filha! Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar E eu vi! Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada Com os olhos vermelhos Já não se cuida Como antigamente Desplicente Mas desde amigos Acho Com naturalidade Com vindas e aparências Pra sociedade Duas verdades E aí, Marcelo GDM! E não lhe esse clima faz O amor perder Toca de jeito! Cada sorriso uma flor Lembranças do meu coração Carapau Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor DJ Tom Máximo Terminou em traição Me pega! Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração DJ Tom Máximo The best production Number one in the city Se uma estrela cadente O céu cruzar E uma chama no corpo Me acender Vou fazer um pedido E te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos Tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrossel Testemunhas do amor Eu e você E as batidas dos nossos corações Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, 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 oh Sonhos de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real Por que você não vem Sonhos de amor E vem dançando e vem E vem dançando, vem Vem dançando o parque show Por que você não veste sua roupa e sai Esquece de uma vez que a gente fez Amor Carabal O maior baile do Brasil Eu pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme penso em Nós dois Preciso começar e você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Uh, uh, uh E aí, você Perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível no amor A minha paciência é esgoto Alegria, alegria Você percebeu, mas já faz tempo que acabou Viu a minha mesa nova? Pegue sua roupa e vai embora De ver Capacinho mesmo Você não sabe, não sabe, não sabe Amar uma mulher Pegue sua roupa e vai embora De ver Você não sabe, não sabe, não sabe E a nega Uma mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame Devagar Vem devagar, vem Vem, vem devagar, vem, vem, vem Devagar Garota louca És tão ambiciosa Para uma jovem Mas se você é tão esperta Diga Por que com medo Está Carabal Nosso canal no Youtube DJ Tomassim O parque vai sair Dez da manhã Você não sabe Você não sabe quando está certo Você tem que entender Que amores Vem e vai Eu sei Fica Porque lá fora Agora vai chover Vem dormir Vai ficar Você verá Que o seu tempo Vai chegar Devagar Você está indo Vem O que você vai ser Quando você crescer Embora seja tão romântico Não tenha medo de amar Deixa eu abraçar com muito carinho Todos os meninos Do lado crocodilo Estão aqui com a gente Meu parceiro Grande Brasil Ele O seu grande amor Você vai pagar Curtindo O nosso Carabal Seus segredos Vem me revelar Felipe Lopes Se você quer mais Sobe ao lado Seu grande amor Curtindo Um abraço Quando perceberá Que o seu tempo Vai chegar Júnior e Neto Júnior e Neto Sucesso Então toca mais uma Sofrência Sei que posso te perder Que fez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais Do seu talvez Quando a mulher Chega na festa E vê o cara Com outra mulher E agora Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar E agora Não escute agora E agora Clavírio Agora Eu me entrego As suas mãos E peço a Deus De oração Que me devolva O seu amor E aí se alucinada Agora Com a força Da paixão Que faz gritar O coração Quem chora O meu corpo Te procura E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho Outra saída Tô te dando A minha vida Então devolvo O seu amor Agora E agora Pensa em tudo Que foi bom Eu te peço Coração E flora Te prometo Que te faço Meu eterno amor Agora Não acredito Que você Já me esqueceu Nosso amor Ainda está vivo Não morreu Nossa história Não vai terminar Assim E aí Pois eu nasci Pra você E você Pra mim Vou reacender A chama Da paixão Andar embora Essa tristeza Essa solidão Vou gritar Que te amo O Cláido Quarenta horas Meu irmão Não dança uma Com a mulher Depois que levarem O que fazer Tá doendo Estou morrendo Aos poucos Deixa o orgulho De lado E assuma Que me ama Que as coisas Não vão indo bem Vai bem aí O casal Que tudo que estou Que tudo que estou passando Você está passando Também Que a chama Do amor Está viva Em nosso peito Bora delegado Qual de nós Perdeu Mais tempo Na vida Qual de nós Deixou E a sua Ela e a sua Sogra E o Brando Brasil Quero te dizer Amor Dessa Solidão Que existe Em nós Solidão De As a capa Amor Em nome Do amor Em nome Do que foi E o colo A velha guarda O que será Esse amor Que já Não pede Mais nada Que se apega A razão Pra não Ter fim Não se acende O olhar Toca a sua Carabao E aí Pelado 3D Você faz As nuvens De chuva Não trazem Prazer Oh Oh Banda Mega Pop Show Vou esperar, é assim a noite vai E o Rodolfo da Golada Vem pra você como um raio de luz Aquecer você, raio de luz de amor Raio de luz que traz o brilho do amor Raio de luz de amor Que digam, que comentem, o que querem Que nos julguem a dizer Esse amor é uma besteira O que nos tire do pé e do coração É inútil impedir-nos este amor Que gritem, que publiquem na imprensa Que sofremos de demência Nos coloquem na cabeça Estão querendo separar-nos sem razão E querem se intrometer entre tu e eu Seremos protagonistas Sem que ninguém nos dirija Nosso amor Não é uma novela Não é uma novela Este amor corre em minhas veias Não, não, não Não é uma novela Este amor corre em minhas veias Eu sinto aqui no peito Eu sinto em minha alma Não aceito que dirijam essa história de nós dois Depois de tanto tempo ainda A solidão não vinda Pra me entristecer Carabao Amor quando não sara a marca da paixão Faz um homem se perder O coração de um homem triste Sofre, não desiste de encontrar alguém Parece um barco sem o mar Pra navegar Procurando por alguém Tom, tom, tom Ai, saudade, meu bem Só sabe a dor quem tem Te espero pra voltar O mesmo amor de verão E a primavera como o sol e o mar Ai, saudade, meu bem Só sabe a dor quem tem Te espero pra voltar O mesmo amor de verão E a primavera como o sol e o mar E vai dançando, e vai dançando na batida Tem que dançar só as melhores aqui do Carabao Tom, máximo Bora descobrir o mistério do coração De uma mulher Deixa eu tocar Quantos mistérios tem o coração de uma mulher Nunca ninguém desse por São infinitos caminhos que levam até o céu Ao vivo Ou até o chão Criador do desejo, prazer e acepção Existe amor e paixão O medo de se perder E a coragem de se encontrar Dentro do seu coração Carência Apego Ódio Dentro do seu coração Amústico Ele aclareou pra humilhar o meu irmão Ilusão Dentro do seu coração Paixão Pesão Delírio 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 Há uma vontade contida nas paredes do feio Dentro do seu coração São infinitos mistérios que estão escondidos De um coração De um coração de uma mulher Toca mais uma Na batida Tem que ser na batida Tom Máximo daquele jeito Na batida Na batida Na batida Na batida Na batida Um Dois Três Já Quem diria A gente não se desgrudava o tempo todo Agora nem o endereço tem Eu conhecia cada palmo do seu corpo Agora nem seu telefone eu sei Te vira Eu que vivia rindo à toa, hoje choro, morro a cada dia sem ninguém Sem dizer também Parece a cara do Araponga, né? Todo o seu sonho ia se amar pra vida inteira, que era nosso Você te leu a novela do Araponga? Hoje acordei e uma nota no jornal que me arrebentou por dentro Ele guardava calcinha E a foto do meu grande amor com outro cara brindando o seu casamento E eu que imaginava que você nem esperava, louca de saudade Não sabia dos seus planos, que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade E tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa Foi loucura, ilusão, se envolver nessa paixão E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade Eu fiz esta canção pra Juliana Meu coração amor obedeceu Pra tatuar no ego da minha alma Minha alma Minha paixão Descreveu E a Juliana E a Juliana é uma mulher tão linda Que não descobri ainda como posso Descrevê-la E a galera da QR Tira Tubarão Que deu puta penicel no nosso evento Um abraço É maneira Atende a minha chama Me jogar na cama Ela é um vulcão Em erupção E eu apaixonado Fico todo molhado Louco, louco De tesão Tá como eu Amo a Juliana Juliana Tá como eu Quero a Juliana Juliana Tá como eu Amo a Juliana Como eu Quero a Juliana Quero a Juliana Aqui Arrocha, arrocha, arrocha Boca macia, te quero de novo Me abraça, me beija, me beija gostoso Quero me acabar, nos seus braços me gozou Carabal! E a boca? Boca macia, te quero de novo Me abraça, me beija, me beija gostoso Quero me acabar, nos seus braços me gozou Uou, 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 uou O tempo passou e você nem ligou Cheguei mais no inferno Meu amor, amor e carinho Só com o que vai me dando croco! Só agora você vai me ver Um abraço! Ai, gostosa Asas, filhos Alô! Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você Coisa linda Formosa Samara A sogra do Brasil Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonita Quando é que tu vai me levar lá em outeiro pra comer aí Esse frango com farofa? Que goza A Samara Aça um peixe Você não quer mais A Samara traz Um beijo ardente Olha de serpente A Samara traz Você não quer mais A Samara traz O Samara Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Por que você me trai? Atilson Ribeiro Nosso canal no Youtube DJ Tomás Você está no comando do DJ Tomás Máximo Preparado para a melhor seleção de batidas e ritmos que vão agitar a sua noite Tomás Máximo O Homem do Alô Com o passar dos anos sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia vai viver junto a mim Sei que estas palavras nunca vão expressar Carabal O amor que eu sinto, por isso eu canto assim Uma marcante não faz mal a ninguém Quero te encontrar, mas já faz três semanas Que te busco e procuro, mas não estás aí Com saudade escrevi todas estas palavras O que eu quero é amar-te e viver junto a ti Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta, não vou suportar Imagina como eu te quero, quero e sabes como eu te quero, quero sim porque não vê Bate forte essa saudade, bate forte não deixa eu esquecer você Então jura bebê Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura meu amor Nunca vais me deixar Jura Jura E os mares que descansam E aí Lucas O dia vier a fazer Se o amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Mas eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti é muito superior Imagina como eu te quero, quero e sabes como eu te quero, quero sim porque não vê Técnico, trigo, a marca do sucesso Vaqueiro Tom, detonando E eu bora detonar Quero te dizer, te amo e esse amor foi tudo que eu te dei Garabal Yeah Vora Megamix Lembra aquela noite que eu te vi por você Eu me apaixonei Como eu te amei Onde eu sonho é de Elson Eu vou Já, já é você Juntou com você Prepara aí, meu irmão Eu sei por ele eu vou me apaixonar Juntou comigo você vai O DJ Silvinho Onde eu sonho é de Elson Você vai Um grande sucesso Hoje você foi O som que veio Onde eu sonho é de Elson Quero te dizer, te amo e esse amor foi tudo que eu te dei Aí, Pop, acabou o banho É Lembro aquela noite que eu te vi por você Eu me apaixonei Como te amei Onde eu sonho é de Elson Quando eu sonho é de Elson Junto com o ciclone Hilario Figueiredo Eu vou me apaixonar Junto comigo você vai Me ajudar Onde eu sonho é de Elson Eu vou Onde eu sonho é de Elson Onde eu sonho é de Elson Onde eu sonho que veio Pra ficar Onde eu sonho é de Elson Vai virar Vai virar, papai Você está bem Você está no baile do Carabal Meu amor Eu não quis te magoar assim Tente me perdoar Eu nunca gosto Muito de você Volte pra mim E amigo Charlie dos Fanáticos Está aqui com a gente O abraço está no setor dele Aqui E aí meu amor Tudo nosso amor Eu e você, loucuras de amor Não dá pra esquecer De uma me faz também Volte pra mim Ainda te espero aqui Aqui Vem muito e diz pra mim Que não chegou ao fim O amor que está em ti Vem muito e diz pra mim Que não esqueceu de mim Não deixe tudo assim Volte logo e vem pra mim DJ Juninho é bom te amar E te sentir me faz frutuar DJ Juninho me faz delirar Com pop e som melhor do fará Vem muito e diz pra mim Vem muito e diz pra mim Curtindo a nossa canção Com a equipe Vem muito e des healing Vem muito e diz pra mim Vem muito e diz pra mim Vem muito e combinado Vem muito e damn Vem muito eаздor Por af장arem Vem muito e 별 Vem muito e gün Vem muito e grande Vem muito e longe Sem batata de marituba, papai É uma batida Olha a paradinha, 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 paradinha Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Canal Rian Mix C10 É um animal Foi logo querendo você pra mim DJ Tom Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Daqui a pouquinho partiu Maranhão Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço DJ Pedrinho DJ Pedrinho é tudo aquilo que eu sempre imaginei E como eu tô tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pira, 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 pira Pira, pira, pira Você não sabe o que eu vivi Quando você me deixou pra trás Com saudades eu sofri Na esperança de você voltar E por favor! Por favor, venha me encontrar Não suporto mais, meu amor Sem você Tô aqui no Carabaú Te esperando sempre Tô te esperando aqui no Carabaú Querendo te amar pra sempre Tomáximo e Silvinho André Máximo tocando pra gente Meu pratinho Nunca mais vou te deixar Partir É frutos pessoal DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo Você se foi e não pensou em mim Nem um adeus sequer Você deixou Fez da minha vida um vazio sem fim Como eu sofri sem ter você aqui E agora? Agora estou bem, eu superei Virei a página, não sofro mais por ti Um novo amor eu encontrei E te esqueci Esse novo amor me faz bem demais Não sei nem se um dia eu te amei O verdadeiro amor não faz sofrer É só ternura e momentos de prazer Hoje eu sei, amo demais Encontrei meu anjo bom Que me come de carinhos E me faz feliz Agora eu acredito No amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma e uma Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho